Na vida militar, a promoção é um marco importante para o militar. Na caserna, a promoção indica a mudança de posto, a mudança de função, o aumento de responsabilidade e, consequentemente, a melhoria de vida do militar e de seus familiares. Então, é um motivo de grande alegria para a gente que faz o Sexto Batalhão. Temos agora, num total de 90 cabos que foram promovidos à graduação de sargentos e oito soldados que foram promovidos à graduação de cabo. Então, num total de 98 promoções. Esses policiais, todos contavam com 10 anos na graduação anterior, passaram por um curso de habilitação e já estão aptos a desempenhar as suas novas funções, as funções de comando. Hoje também acontece, justamente, uma explicação sobre o Carnaval, já o novo planejamento do Carnaval que era mostrado aqui. Exato. Essa tropa que está aqui presente, além dos promovidos também, se encontram todos que vão participar do policiamento de Carnaval aqui na cidade de Cajazeiras. Então, a gente vai aproveitar o momento já para passar as diretrizes do comando a respeito do Carnaval. Dizer que nós já suspendemos de imediato as férias e as licenças. Vamos apertar um pouco a escala, mas mediante o pagamento do policiamento ostensivo remunerado. A nossa intenção, o nosso planejamento inicial era de colocarmos em torno de 105 a 110 policiais por noite na festa. E isso aí vai ser possível graças a um reforço já autorizado pelo Coronel Ronildo, lá do CPR2 de Patos, que vai mandar por noite 30 homens para que possamos completar esse número desejado aqui no corredor da folia. Será usado o sistema de câmaras? Exatamente. Nós já estamos mantendo os primeiros contatos com as empresas aqui da cidade de Cajazeiras. Já tem alguma coisa em aprovação. E daqui ao final dessa semana, a gente já dá uma resposta mais definitiva com relação às câmaras. Dizer que nós recuperamos o nosso posto móvel de comando, que será utilizado. Vamos empregar em torno de 11 plataformas de observação. Isso fora equipamento, fora toda estrutura de logística, questão de lanche, de alojamento. Enfim, estamos já nos acertos finais para que possamos fazer um trabalho de qualidade e manter essa tradição que é do carnaval mais seguro aqui da cidade de Cajazeiras, o carnaval mais seguro do estado. Então, a gente tem uma obrigação de manter esse slogan. Queria até aproveitar o espaço também e informar a população de Cajazeiras que o policiamento da cidade continua normal, efetivo, viaturas, rotam, ciclopatrulha. Nós não vamos alterar em nada. Nós queremos simplesmente implementar 110 policiais na Agrovila, na Agrovila e Praça dos Blocos, Avenida João Pessoa, isso sem mexer no policiamento diário da cidade de Cajazeiras. Cajazeiras, outra questão que vem chamando a atenção é justamente a força tática. Há quase 30 dias foi criada aí, está nas ruas e já vem dando resultados. Várias armas foram apreendidas, veículos foram recuperados, fruto já de um trabalho de investigação e por parte também das abordagens que são feitas na cidade. Sem dúvida. O trabalho da Força Tática, da Rotam, juntamente com o trabalho da Rádio Patrulha e da Ciclopatrulha, vem mostrando os seus resultados. Vocês que acompanham o trabalho da polícia pela imprensa percebem que todos os dias são recuperados motos, são recuperados carros, são apreendidos armas, drogas, enfim. Esse é o nosso trabalho e a gente pretende manter essa pegada para que possamos chegar ao final de 2014 com números tão bons, tão quanto o que foi em 2013. E se fala em números, a questão também de Cajazeiras ser um destaque. Nós estamos há cerca de 63 dias sem nenhum homicídio na nossa cidade, fruto também de um trabalho planejado. Isso também é verdade porque o conjunto das ações de cada modalidade de policiamento, as operações, a operação Visibilidade, a operação Cidade Segura, a operação Nômade, que é feita não só na cidade de Cajazeiras, mas também nas outras cidades, semipolos, digamos assim, a cidade do Porto de Uiraona, São João do Rio do Peixe, de São José de Piranhas, Triunfo, enfim, todas as cidades que compõem a área de responsabilidade do 6º Batalhão. Então, essas ações integradas fazem com que nós tenhamos esses números tão bons. Esperamos mantê-lo, como eu já falei, até o final do ano, para que possamos ter números iguais ou melhores ao que aconteceu no ano de 2013. Bom, nós estamos aqui representando o CPR-2, como jurisdicionado aqui a Cajazeiras, nessa solenidade de promoção de 97 policiais militares aqui da nossa região. É um trabalho que foi desenvolvido aqui no próprio batalhão, no 6º Batalhão, e que agora esses policiais vão ser entregues à sociedade. Eles estão agora preparados, são sargentos e cabos que vão trabalhar no serviço operacional e agora estão qualificados para prestar um melhor serviço à comunidade. É uma política do governo Ricardo Coutinho, esse incentivo para que o policial se sinta estimulado através das promoções. Ao todo, na Paraíba, já foram feitas mais de 4 mil promoções durante este governo. E, logicamente, através de resultados que a Polícia Militar vem apresentando, junto à sociedade paraibana, que o governador tem feito esse reconhecimento. Também aqui será apresentado o plano do Carnaval de Cajazeiras, o plano de segurança que é promovido pelo 6º Batalhão. É muito importante também esse planejamento, e o CPR-2 também está contribuindo com policiais vindo de outras cidades. É verdade. Hoje será apresentada essa diretriz do Carnaval. Ontem estive em João Pessoa reunido com o Comandante-Geral, o Estado-Maior Estratégico da Polícia Militar. Foi apresentado o plano de policiamento para o Carnaval de 2014, e agora nós vamos expor esse plano para a tropa do 6º Batalhão. A Polícia Militar vai utilizar todo o efetivo possível durante a Operação Carnaval. E, logicamente, em Cajazeiras nós estamos enviando um reforço de 30 policiais militares lá da cidade de Patos, do 3º Batalhão, que tem como comandante o Coronel Cunha, que é um cajazeirense, conhece a realidade do Carnaval de Cajazeiras, e, logicamente, está dando essa contribuição para aumentar ainda mais a segurança do fulião que vem brincar. Já que o Carnaval de Cajazeiras, hoje, a tradição é uma referência, é a segurança, e nós, com certeza, iremos manter esta referência. No prosseguimento ao sistema de segurança de Cajazeiras, Cajazeiras completou dois meses sem nenhum homicídio, fruto de um trabalho que também começou na sua gestão, implantando vários atendimentos à população, várias operações, e isso vai continuar. Com certeza, não só essas novas modalidades de policiamento, a exemplo da Rotam, da Ciclopatrulha, da Força Tática, que vem fazendo um trabalho belíssimo na cidade de Cajazeiras, a Rádio Patrulha e os serviços operacionais, têm feito com que esses números estejam reduzidos. Logicamente, Cajazeiras está quase, está mais de 60 dias sem nenhum homicídio. E não só Cajazeiras, esse trabalho tem sido desenvolvido em toda a área do sertão. Só para você ter uma ideia, até hoje, nós só registramos quatro homicídios em todo o sertão do estado da Paraíba, e é um dos maiores índices de redução hoje no estado da Paraíba. E isso é fruto do trabalho, das operações que são realizadas, do policiamento que está na rua, e com certeza nós vamos manter isso para reduzir ainda mais esses números, principalmente os crimes violentos contra a vida. E aí E aí Obrigado.